é um time do Internacional, aqui já dá para a gente... Não tem todos, hein, doutor Marcos? O senhor reconhece todos ali? Estou vendo o Ademiro, o Pinga, o Aloísio, que jogou aqui em São Paulo, o André Luiz jogou aqui em São Paulo. Isso. Embaixo tem o Paulo Santos, que jogou na Seleção Olímpica, o Fernando, o Pedro Verdun, que era a Seleção de Base, o Balalo, que também era a Seleção de Base, foi campeão do mundo em 1985, com o Sub-20, junto com o Silas, Miller, Tafarel, e o Betinho, que era um ponto esquerdo que veio do interior. E esse ano de 1985 foi o ano que eu estava começando a ficar à vontade no clube, tinha seis meses de interesse, foi o início de 1985, e era a Copa Bento Gonçalves, onde eu tive a oportunidade de começar a jogar. profissionais de primeira qualidade e que me deram condições também de criar um bom ambiente para tentar me desenvolver como atleta. depois, sobre a p Helio, com o Bruno Santos, oítulo 7 a 4. E a cartão de